Fala pessoal, mais um vídeo aqui do canal RJ Cripto, sejam todos bem-vindos aqui no canal e a mais um conteúdo. Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou apresentar aqui uma mega oportunidade, que a gente vai estar ganhando tokens aqui de um projeto e esse token a gente vai poder estar trocando por Bitcoin, ok? Eu vou apresentar tudo para vocês. É um pouco complexo, certo? Estou digerindo ainda essa estrutura, mas eu vou apresentar aqui para vocês e qualquer dúvida que você tiver, você deixa aí nos comentários, que eu leio todos os comentários e aqui a gente vai aprendendo junto, tá bom pessoal? Mas é uma mega oportunidade e por isso eu estou compartilhando aqui com vocês. Eu vi um senhor, não sei se faz parte do projeto, conversando, fazendo uma live com uma senhora, tudo americano, não tem muitos brasileiros que fazem vídeo dessa estrutura aqui, certo? Eu vi apenas um canal falando sobre esse projeto, né? Então a gente é o segundo canal que está trazendo aqui esse projeto, tá bom pessoal? Mas eu achei top também, né? E vou estar mostrando aqui para vocês. Antes de começar esse vídeo, só vou pedir aí a inscrição aqui de vocês aqui no canal, que vocês possam deixar aquele like, que vai ajudar muito. E deixa aí também nos comentários aí, que eu leio todos os comentários para a gente estar tirando dúvidas. Show de bola pessoal? Então vamos aqui, o nome da plataforma é Amilex, tá bom pessoal? O que é Amilex? Amilex é um browser que você vai baixar no seu computador. Lembrando, vocês que manjam aí de computador e sabem também criar uma partição do seu Windows para estar colocando, para estar fazendo o teste, você pode fazer isso. Eu baixei diretamente no meu computador, não fiz partição nenhuma, certo? Mas eu estava olhando os americanos, né? Um carinha, certo? Não americano, acho que é angolando, né? Ele fez uma partição e estava fazendo o teste também, beleza? Mas eu fiz tudo de uma vez, está aqui rolando, está me dando todo esse barulhinho que você está escutando aí, os tokens que eu estou ganhando, certo? Então essa plataforma é um browser, certo? Que você baixa e você vai ganhando tokens em grandes quantidades, tá bom pessoal? Por propaganda, anúncios e tudo mais, tá? Eu vou estar mostrando aqui para vocês. Então aqui está a plataforma, eu vou deixar todos os links na descrição, certo? Vou mostrar também para vocês uma forma de vocês potencializar esses ganhos num outro vídeo, né? E vou estar falando aqui também para vocês, certo? Como que a gente vai trocar em Bitcoin, porque eu ainda estou aprendendo, tá bom pessoal? Então a primeira coisa que você vai ter que fazer é baixar esse browser, ok? Então aqui, como vocês podem ver, aqui está o anúncio aqui para mim, certo? Aqui é a quantidade de tokens onde eu vou estar, essa quantidade de tokens aqui é o que eu estou ganhando. E eu vou estar transferindo esse 1 milhão e 100 tokens aqui para cá, para a minha página, tá bom pessoal? Então aqui está na carteira, certo? E aqui eu vou estar transferindo para a minha página. É igual aquele projeto da BAT, né? Não sei se vocês já viram ou já ouviram falar sobre a BAT, né? Que você baixa também o Brave, né? Que é um browser também e você vai ganhando criptomoedas assim. Então é bem parecido. Então o que a gente vai fazer? Aqui está o endereço, tá bom pessoal? Da minha carteira. Então toda vez que a gente quiser tirar da carteira, né? Para a nossa plataforma, né? Você vai usar esse endereço aqui, beleza? Então aqui, ó. Ganhe Milix Grátis instalando o navegador, né? Tango em Tango.com Então aqui o que vai acontecer, pessoal? Mais abaixo aqui a gente vê enviar e transferir. Então aqui você pode transferir para um outro lugar ou pessoas também. Você pode estar transferindo aqui tokens para essas pessoas. Logo aqui do lado, pessoal, você vai ver aqui o meu saldo aqui. Aqui você vai ver casa, enviar carteiras, transações, mercado, pessoas, integração. Eu vou estar falando sobre isso também. Aqui você vai ver conta, segurança, ajuda. Você pode entrar em ajuda aqui também para estar entendendo um pouco mais. E logo aqui é o seguinte, pessoal. Aqui eu vou falar daqui a pouquinho, tá bom? Vocês vão clicar no link que vai estar na descrição, certo? E depois eu vou estar explicando isso aqui. Mas eu vou ver aqui embaixo primeiro para explicar aqui para vocês, ó. 1 milhão de MLX, que é o token da estrutura, né? Está valendo essa quantidade aqui em BTC, né? De Satoshi. E aqui embaixo, né? Está valendo 52 centavos de dólar, tá bom, pessoal? Essa quantidade aqui, né? 1 milhão, né? Está valendo isso. Você pode estar acumulando aqui de forma automática, certo? Então aqui foram algumas transações que eu fiz, certo? Eu coloquei aqui, eu mandei 100 mil tokens para cá. E depois mandei 968 mil tokens para cá. Essa aqui foi uma das transações. Então o que a gente vai ter que fazer de antemão, né? Primeiramente, o link vai estar na descrição, certo? Vocês vão baixar aqui o Tango, tá bom, pessoal? Vai fazer o download aqui. Não dá para fazer pelo smartphone, tá bom? Só vai usar a estrutura aí, o seu sistema operacional, o computador. Certo? Então clicando aqui, né? Você vai ter a opção aqui para baixar, fazer o download para o Windows, certo? Para Mac e para Linux, tá bom? Então é só ver aqui, dar uma tradução aqui para vocês verem. É bem simples aqui de estar baixando, certo? Feito o download, pessoal. Na hora que você for baixando, você pode clicar aqui, né? Nesse período aqui, enquanto estiver baixando, você pode voltar aqui, certo? E vir nesse pré-registro aqui, tá bom, pessoal? Você vai fazer o registro aqui, o pré-registro aqui do Tango, né? Receba um pagamento de bônus, né? De 1 milhão, certo? De Milix e até 5 milhões de Milix cada vez que um novo recurso for lançado, certo? Um anúncio. Então você pode clicar aqui também, né? Nesse período que vai estar fazendo o download. Então beleza, pessoal. Vai estar fazendo o download para vocês. Você pode estar traduzindo isso aqui para estar lendo isso aqui também. Então você vai fazer um pré-registro aqui, tá bom? Então você vai colocar aqui o nome de usuário, vai colocar aqui o e-mail, certo? Esse endereço aqui, você deixa em branco aqui, beleza? Então só coloca aqui o nome, né? O nome de usuário e o e-mail e deixa essa tela aqui aberta. Quando acabar de baixar, certo? Quando você acabar de fazer o download, o que você vai fazer? Certo? Você vai configurar a carteira, tá bom, pessoal? A carteira. Então como que a gente vai configurar a nossa carteira? Vai aparecer aqui para você, né? Aqui, certo? Ou aqui em cima. Você vai, né? Configurar a sua carteira, tá bom, pessoal? Então aqui, pessoal. Aqui está a minha carteira. É aqui onde a gente vai recebendo todos os tokens. Então como você pode estar vendo aqui, eu já estou com 0.62 centavos de dólares. E aqui está o endereço. Depois eu vou estar fazendo essa transação desse token lá para a minha plataforma, tá bom, pessoal? Onde a gente vai estar convertendo para Bitcoin. Ok? Então como que vocês vão configurar a carteira de vocês? Vou deslogar aqui. Certo? Prosseguir. Então aqui, vai estar aqui para vocês. Quando vocês acabarem de fazer o download, vai estar assim para vocês. E você vem aqui em criar, tá vendo? Aqui é onde você vai configurar a carteira de vocês. Falando aqui para você. Pessoal, tudo que você for fazer, você anota num papel a senha, certo? E o login para vocês não esquecerem. E as 24 palavras que é a seed phrase, ok? Porque se vocês perderem essa informação, vocês não vão conseguir ter acesso à sua conta, tá bom? Então aqui você vai colocar uma senha, certo? Eu vou colocar uma senha aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza? Vai estar assim para vocês. Então aqui você vai colocar a senha de vocês. Coloca uma senha na qual vocês lembram. Uma senha forte. E aqui, pessoal, vocês vão ter que anotar essas 24 palavras aqui no papel, tá bom, pessoal? Então anote ela e não dê para ninguém. Que essa é a chave para você recuperar sua carteira, para você importar, beleza? Anotou no papel, beleza? Você vai pegar aqui todas as frases, né? Todas essas aqui que estão aqui embaixo, estão aqui em cima também. Então você vai copiar ela todas aqui, certo? Vai selecionar e vai copiar. E vai dar um prosseguir. Na próxima tela vai te pedir as carteiras. Então você pode colocar aqui no mesmo campo. Pode colar aqui em cima no mesmo campo quando você apertar aqui em prosseguir. E assim você vai fazendo passo a passo aqui de 4 aqui, ó. 1 de 4. Certo? Terminou, beleza? Você já está com a sua carteira configurada. Aí você vai fazer o login da sua carteira. Então deixa eu voltar aqui, certo? Já temos a carteira. Agora eu vou fazer o login aqui. Então coloquei a senha aqui. Vou apertar aqui em prosseguir. E se você quiser recuperar, esqueceu a senha e tem a seed phrase, você pode vir aqui em importar, certo? E colocar aquelas 24 palavras que você vai recuperar aqui a sua carteira. Por isso que eu estou falando anote no papel. Então vamos prosseguir aqui. Beleza. Entrei aqui. Então aqui você vai ver a mesma coisa, né? Casa, troca, endereços, transações, anúncios. É aqui que você vai ser recompensado. Então todos os anúncios que vêm para você é o que te paga, tá bom? Quantidades aqui em Milex. Aqui tem ativos de NFT, mensagens, ações, status, definições e ajuda. Pessoal, estude essa plataforma também, tá bom, pessoal? Eu estou digerindo essa plataforma. Eu não entendo muita coisa também, certo? Mas à medida na qual for entendendo mais, eu vou estar trazendo aqui para vocês. E no próximo vídeo, já ative aí as notificações que eu vou trazer aqui como que vocês vão potencializar esses ganhos aqui de uma forma muito boa, pessoal. Vocês vão gostar muito. Então fique até o final desse vídeo, tá bom, pessoal? Que eu vou mostrar para vocês. E no próximo vídeo eu vou estar dando essa dica aí de como que vocês vão potencializar ainda mais. Agora, pessoal, eu vou fazer essa transação daqui, né? Como você já tem a carteira e a página aqui da Milex, eu sugiro para vocês sempre vir aqui no browser de vocês e favoritar para que fique aqui na barra de favoritos, tá bom, pessoal? Tudo que você for fazer, o Milex, o Tango, coloca tudo na barra de favoritos aqui. Então aqui, pessoal, o que vai acontecer aqui? Eu vou transferir esses tokens aqui lá para a plataforma, né? Eu vou estar mostrando para vocês e vou terminar aqui o pré-cadastro aqui do Tango. Então vocês vão pegar esse endereço aqui de vocês, da carteira de vocês, certo? Vão copiar aqui, né? Vocês copiem esse endereço, certo? E vem aqui no Tango aqui, ó. Deixa eu vir aqui no Tango. Deixa eu ver se aqui é aqui. Então você vai colocar aqui o nome de usuário, certo? O e-mail aqui e vai copiar aquele endereço da carteira aqui. Vai dar um I agree aqui, Terms and Agreement, beleza? E vai dar um Create Account aqui, beleza? Feito isso, vai chegar um código para você no seu e-mail. Você valide, vai vir um numerozinho. Vocês vão validar e beleza. Fez a sua conta do Tango, né? Aí, de boa, pessoal. Você já vai estar ganhando aqui de forma automática. Vai vir uma enxurrada aí de anúncios para vocês. Beleza? Lembre-se, guarde sempre a senha de vocês, né? Login e senha, né? Anote tudo no papel direitinho. Para você não se perder. Show! Uma outra coisa que a gente vai fazer aqui agora, eu vou transferir aqui da minha carteira, né? Aquilo que eu ganhei aqui, esses mil duzentos e vinte e um mil, né? Quer dizer, um milhão. É, duzentos e vinte e um mil. Vou transferir para cá, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Então, vou pegar aqui o endereço da minha página principal. Vou copiar ele. Vamos copiar aqui. E vamos lá na carteira. Vamos vir aqui na carteira. Aqui você vai colocar, né? O endereço da carteira. Colar. Certo? Aqui, pessoal. Se não tiver aparecendo aqui a taxa aqui, vocês abrem esse cadeadinho aqui e colocam aqui mil. Coloca só mil. Certo? A vírgula vai entrar sozinha aqui. Aí vocês fecham, que é a taxa que eles pedem, tá bom? E aqui você vai colocar a quantidade. Então, eu estou com um milhão duzentos e quarenta e um mil. Certo? Eu vou botar um milhão. Um milhão duzentos e quarenta e um mil. Então, beleza. Eu vou mandar essa quantidade para lá. Show. Agora eu vou apertar aqui em mandar. Vou apertar aqui em prosseguir. E dentro de alguns instantes, esse valor aqui vai estar caindo lá na nossa plataforma, né? Para a gente estar trocando por Bitcoin. Ou até assim estar acumulando. Porque quando esse projeto aqui for para frente, eu não sei. Certo? A gente tem que estudar também, né? Pode ser que a gente vai ficar com muita moeda aí. A gente pode ficar aí milionário com essa moeda aí. Tá bom, pessoal? Então, eu vou apertar aqui em perto. E você vai ver que esse valor aqui, ele vai sumir daqui. Certo? E vai lá para a minha carteira. Certo? Lá para a plataforma. Então, sumiu aqui. Agora eu vou voltar aqui na plataforma. Certo? E vai aparecer aqui. Show. Vai entrar aqui em pendente. A transação vai mostrar aqui embaixo. Certo? Eu vou atualizar aqui. Então, aqui acumula de forma muito rápida. Tá bom, pessoal? Acumula de forma muito rápida. E eu ainda vou estar mostrando para vocês como que vocês vão potencializar uma outra forma de ganho. Muito da hora. Vocês vão gostar muito. Tá bom? Então, aqui, como vocês podem ver, está pendente aqui. Daqui a pouco vai somar aqui com esses 1 milhão. Então, aqui, pessoal, é o seguinte. Como que a gente vai trocar por Bitcoin aqui? Aqui tem um segredozinho. Tá bom, pessoal? Tem uma plataforma semelhante a essa, na qual a gente vai fazer o cadastro também. Isso aí é assunto para um outro vídeo. Tem que digerir primeiro. Certo? Vou deixar o link também para vocês gravarem aqui na barra de favoritos, aqui nessa estrelinha. É uma página bem parecida com essa. Você pode estar explorando também, porque eu estou digerindo ainda essa plataforma. Certo? E quando vocês fizerem o cadastro nessa plataforma, aqui tem uma opção aqui de integração. Tá vendo aqui? Então, vai vir aqui, integração Bitcoin Wallet. Certo? A gente vai criar a nossa carteira de Bitcoin. Certo? Para estar transferindo essa quantidade que a gente tem aqui e está convertendo em Bitcoin. Tá bom, pessoal? Então, vai ser assim dessa forma. E no próximo vídeo eu vou estar mostrando para vocês como que vocês vão estar potencializando aqui os seus ganhos. Beleza? Eu vou parar esse vídeo por aqui para não ficar muito grande, mais do que já está. Beleza? Mas se vocês gostaram desse vídeo, já vai deixando aquele like, que vai ajudar muito. Se inscreva no canal. Verifique aí a notificação para você não perder o próximo vídeo. Beleza? E deixa aí nos comentários também. Beleza? Tamo junto e até um próximo vídeo, pessoal. Valeu!